Uuuuh! Vem de mim! Eu não vi vocês! Lalalalalalalalalala Ela dividiu seu coração Ela dividiu o pato bom E se dirigiu na direção do amigo Do amigo preso no cartão Ela até encheu o seu cartão De carnaval Com o seu sorriso sensação E quem foi só? Verdade! E eu tô fora Porque é quem chega pra parar Opa! Vai! 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 Simba!